A pior coisa que eu, você, uma mãe e um pai pode fazer para uma criança, na verdade, para qualquer ser humano, é humilhar e envergonhar. Sabe aquela sensação de que você está sendo comido vivo? Provavelmente você já passou por isso, se sentiu pequeno, desprezível, que a vida não valia a pena. O quê? É, tá bom. Mas, e se todas as crianças e adolescentes fossem ensinados uma técnica simples que pudesse reduzir o estresse, a ansiedade, a depressão e o bullying? Melhorar a atenção e o comportamento e promover a autoaceitação. Não seria maravilhoso? E é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Três maneiras de como eu demonstro confiança para os meus filhos e para os meus alunos. Seja muito bem-vindo à minha casa, onde eu gravo os vídeos do canal da Filosofia Positiva Oficial, o lugar onde você encontra informações coerentes sobre a disciplina positiva. Eu sou a Fernanda Ali, pioneira em certificar as pessoas como educadores em disciplina positiva. Hoje eu vou ensinar a ferramenta número 42 aqui do meu playlist, que faz parte das 52 ferramentas da disciplina positiva para educar os filhos. A ferramenta de hoje se chama Demonstre Confiança. E se você quiser aprender cada uma das outras 52 ferramentas para educar sem chinelo, sem cantinho do pensamento, sem gritos e demonstrando confiança, então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser avisado dos novos vídeos, pois eu lanço uma ferramenta por semana para que você possa praticar enquanto está aprendendo. Quando desenvolvemos confiança em nossos filhos, eles desenvolvem a coragem e a confiança por si próprios. Porém, o problema é como fazemos isso. Muitos adultos ainda acreditam que desenvolvem coragem no outro por meio da humilhação. Eu não acho que os pais envergonham os filhos porque querem magoar de verdade. Coisa mais louca é que eles acham que eles estão ajudando a criança quando fazem a criança sofrer, ou quando dizem, você não presta pra nada, seu irmão é melhor do que você. Desse jeito aí, você não vai ter amigo, ninguém gosta de gente assim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Quando usamos palavras que machucam, nós também temos que lembrar que as palavras curam. E quando aprendemos que relacionamentos magoam, podemos também aprender que relacionamentos também podem curar. É possível fazer diferente? É, e é por isso que eu tô aqui. Então, vamos às três dicas. Número um, em vez de socorrer a criança, fazer algo por ela que ela mesma poderia fazer por si própria, podemos demonstrar confiança de um outro jeito. Eu digo apenas, filha, eu acredito que você pode dar conta disso. Nem sempre é apropriado dizer isso. Por exemplo, pra um bebê de seis meses que não consegue colocar a própria roupa sozinho, nós temos que fazer por ele. Mas pra um adolescente que já quer comprar as suas próprias roupas e você não quer bancar a grana que você vai gastar no shopping, você pode dizer, filho, eu acredito que você pode juntar o seu próprio dinheiro ou arrumar um bico pra você poder comprar o que você quer. Ah, daí vem você achando que eu não dou roupa pros meus filhos. Sim, claro que eu dou tudo que meus filhos precisam. Roupa, comida, um lugar amoroso, muito amor, um lugar pra morar, mas eu não dou tudo que eles querem. Então, meu filho, por exemplo, pra ele conseguir um dinheiro extra pra comprar a roupa que ele quer, ou pra comprar um HD novo pra ele poder jogar o gaming dele, ele dá aula online sobre o mercado financeiro. Já a minha filha, ela é babysitter aqui da filha da vizinha. E é assim que ela consegue juntar uma quantia pra comprar o que ela quer. Então, mostrar confiança, a gente depende do adulto perceber se a criança ou o adolescente é capaz de desenvolver aquilo. É só uma questão de tempo e também do lugar apropriado pra ele conseguir superar aquilo ou juntar o que ele quer. Quando eu disse, eu acredito que você pode dar conta disso, eu realmente acredito que eles podem dar conta disso. Senão eu não teria dito isso. Essas palavras não teriam saído da minha boca. Então, só diga, eu acredito que você pode superar isso, se você realmente acreditar. Dica número 2. Eu uso mantras. Quando uma criança ou adolescente tá se comportando mal, nós adultos, a gente fica estressado. Vocês me deixam irritadíssima! Vendo o desafio deles, né? Então, seja lá o que tá acontecendo na vida daquela criança ou daquele adolescente, nós, na verdade, precisamos enviar uma mensagem pra eles, pra que o sistema nervoso deles realmente acredite que eles podem superar os desafios. Então, quando a gente ajuda os nossos filhos na hora que eles estão passando por desafio, na hora que eles estão no momento do mau comportamento, essa é a hora que a gente exercita o músculo da resiliência, o músculo da confiança. As crianças têm o que chamamos de uma mochila invisível, né? E, às vezes, os adolescentes têm frequentemente mudanças no humor ou estão tristes com alguma coisa, que eles não querem nem compartilhar com você. Ou uma criança tá desapontada porque não consegue, por exemplo, colocar a meia sozinha. Demonstramos confiança dizendo pra criança e pro adolescente mensagens como essas. Você consegue, você é capaz, você é amado, você sabe amar. As pessoas gostam de estar com você. Você errou, mas você não é um erro. E quando repetimos esses mantras em voz alta pros jovens, eles começam a repetir aquilo que eles escutam dos adultos. A voz dos adultos acabam se transformando na voz interna das crianças. Então é muito importante a gente perceber a linguagem que a gente tá usando. Quando a gente coloca essas mensagens, elas acabam virando conversas internas e eles levam isso pra onde forem. Enquanto a confiança é praticada em casa, nas escolas, isso ajuda a melhorar em oito áreas. E o meu editor vai listar essas oito coisas aqui na tela, quatro de cada lado, ok? Então melhora o foco, a atenção, a presença na escola, ou seja, eles faltam menos. O comportamento, a produtividade, os resultados nos testes, a colaboração e o sono. A gente só pode dar aquilo que tem. O problema é que tem muitos adultos que não foram ensinados a como desenvolver essa conversa interna positiva. Por isso, não falam coisas positivas na hora do estresse da criança. Então, no final desse vídeo, eu vou ensinar a vocês, adultos, pra quem quiser ficar, né? Como exercitar a autoconfiança por meio do tapping. Isso mesmo. Tapping. No fim do vídeo, vou te ensinar. Dica número três. Eu valido os sentimentos do jovem dizendo algo do tipo, eu sei que você tá chateado. Eu também estaria. Eu confio que você vai superar isso. Como eu posso te ajudar, filho? Como eu posso te ajudar, aluno? E aí você precisa escutar a resposta do aluno. Podemos perguntar, você gostaria de ouvir algumas das minhas ideias? Daí eu espero a resposta dos jovens. Porque se o jovem fala não, daí eu não posso falar nada, né? Mas normalmente, só pelo fato de eu perguntar, isso ajuda a desenvolver a confiança no jovem. Então, tratar a criança como um ser digno de confiança, um adolescente digno de alguém que tá desbravando o mundo, também reduz a ansiedade nos testes e no bullying. Eu vejo resultados positivos com os meus filhos, com os meus alunos, com os professores que têm acesso a esse tipo de conhecimento e das ferramentas pra poder mudar a postura e a linguagem. Além disso, quando eu demonstro confiança e eu exercito essa linguagem, isso me ajuda a ser uma mãe melhor e uma professora melhor. A autora Jane Twig, do livro I, Jane, descreve sem exagero que as pessoas que nasceram entre 1995 e 2012 são as mais propensas à pior crise mental em décadas. Nos Estados Unidos, sabe quanto é gasto por ano em doença mental? 200 bilhões de dólares. E esse gasto tá crescendo numa taxa muito rápida. Então, quando meus filhos chegam em casa, sentam-se aqui na mesa aqui atrás, apresentam problemas de comportamento. Eu, Fernanda, eu preciso lembrar de ver a criança como um todo. Eu preciso focar na parte acadêmica, assim como eu preciso prestar atenção emocional e o social deles também. Porque uma coisa influencia a outra. Não dá mais pra ver o lado emocional como um extra. Ah, se eu tiver tempo, daí eu pergunto como é que ele tá. Primeiro eu quero saber a nota. Quero saber que ele tá bem obediente, e depois eu pergunto como é que ele tá. Não, uma coisa ajuda a outra. O emocional ajuda a desenvolver o interesse acadêmico. Então aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que tem filhos e pode se beneficiar dessa ferramenta, demonstrar confiança. E como eu prometi, eu acho que é a hora de ensinar os adultos sobre encorajar e transmitir confiança. Porque se eu encorajo a mim mesma, é muito mais fácil encorajar os outros. E essa técnica que eu vou te ensinar agora de tepem vai ajudar você a se sentir mais confiante e por consequência, demonstrar confiança nos seus filhos e nos adolescentes. Então o editor vai colocar aqui uma música New Age de meditação. E nós vamos começar com essa pergunta. De zero a dez, você pode até fazer isso com seus filhos, tá? Quão ansioso você tá nesse momento? Então pensa aí num número. Zero, pouco ansioso. Dez, extremamente ansioso. E agora a gente vai usar os dois dedos da mão de forma gentil pra fazer o tapping. E a gente vai repetir em voz alta o que eu tô dizendo agora. Então a gente vai começar aqui do lado das mãos, onde a gente faz esse golpe do Karatê, tá? Vai bater assim. E vai falar, mesmo assim que eu tô me sentindo ansiosa com tudo o que tá acontecendo. Agora a gente vem pra sobrancelha. Aqui perto dos olhos. Eu escolho relaxar e me sentir segura. Agora a gente vem aqui pras têmporas. Tem tanta coisa acontecendo agora. Aqui embaixo dos olhos. É seguro sentir essa ansiedade. Embaixo do nariz. E é seguro eu me desapegar disso. No queixo, com os dois dedos. É seguro sentir essa ansiedade. Agora sente os ossos aqui da clavícula. A gente vai com os oito dedos agora, batendo aqui no peito. É seguro sentir essa ansiedade. Agora aqui embaixo da axila, 10 centímetros. A gente vai bater aqui do lado. É seguro sentir todo esse estresse. Agora aqui em cima da cabeça. É seguro abrir mão disso. Agora a gente vai voltar aqui pra sobrancelha. É seguro respirar fundo. Eu reconheço todo o meu estresse. E eu começo a me sentir seguro no meu corpo. Quanto mais eu relaxo, mais meu corpo fica curado. Quanto mais eu relaxo, mais meu corpo se cura. Eu abro mão da ansiedade agora. E aí, de 0 a 10, como é que você se sente agora? Mais confiante em demonstrar confiança pros seus filhos e pros seus alunos? Espero que esse vídeo tenha demonstrado a confiança que eu tenho por você. Eu agradeço o seu tempo e a sua escolha de estar aqui pra se melhorar. E a gente se vê no próximo vídeo da Filosofia Positiva Oficial. Filosofia Positiva